Gostaria de falar que a Fernanda é uma cerimonialista impecável. Eu já falei uma vez pra ela, mas eu acho que tem que ficar aqui gravado que depois do meu noivo, ela foi a melhor escolha do casamento. Ela é ótima, ela consegue ser uma profissional doce e profissional ao mesmo tempo, coisa que a gente andou muito pelo mercado e é bem difícil de encontrar essa mistura. E fica muito bem, é isso. Encontrar uma pessoa por uma vez recalma durante todo o processo do treinamento, realmente merece muito parabéns, porque a Fernanda se puxou. Não, ela é ótima mesmo e eu recomendo o Jhonny Super. E deu tudo certo, graças a Fernanda, porque eu já tinha surtado bem antes. É isso.